Música Música Sendo pasteurizados saindo dos 29 graus que estavam no ar-condicionado no carro Pra agora, sei lá, outros pés de zero 3, 4, 0, 1 Música Fóredor e secundária É, né? É, né? Estamos indo fazer um ótimo de buscar Padres, pais, padre, meu padre Meu padre, meu filho Deus, meu filho Minhas madres, meu padre Meu padre, meu filho Meu padre, meu filho Vocês estão pensando em que língua nesse momento? Minha madre O que é isso? Inglês Meu padre é meu É, estou misturando Ah, não pode ter junto, não Feito! Ooooooo Sendo pasteurizado Saindo dos 29 graus Para o maior condicionado no carro Para agora, sei lá quantos, perto Zero, três, quatro Sei lá, deu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Três euros Olha só a coisinha quentinha Com três euros Quem é que queria o soft? Quem é que tinha o sonho de dormir com o negócio de soft? Tá aí, ó Doze reais Todo seu Doze reais por isso Será que tem calça? Não Se tiver calça Vamos pegar também Não 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 Sim Claro Então vamos comprar Seca, né? Seca, né? É assim Bonito Bem bonita É muito infantil isso daqui? O quê? É muito? Sim Eu diria que infantil não é a palavra Mas é... No mínimo Cômico É brega É isso O que é? 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 Eu quero uma dessas aí É feio, meu Deus Aqui, ó Um euro e quarenta e nove Diz a... Onde é que tu viu? Aqui, ó Oito a três graus Olha o calor Estreza Mesmo para habilitar Isso Estreza é o que? Tu consegue te mexer com ela Não, ó Não, ó Estreza Essas coisas aí me deu vontade de comer coxinha Calma, mãe Ops Estreza Assar 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 O que é isso? Roupas confiadas, agora nós conseguimos pelo menos caminhar um pouquinho na rua Estamos congelando ainda, mas pelo menos vamos virar picolé Pico, ué? É igual a italiano, não é? Não é pequeno? Todo mundo percebeu que não sabe falar italiano e que precisa Picole, né? Piccoli e pequenos Ah, então picolé vem disso, é um pequeno gelo Meu Deus Ai, Camille, que gelo? Esse aqui é um preto? É preto? É pra mim, né? Aqui é a praça principal? Aqui parece uma praça ali, ó, aqui parece um praça Não, não parece um praça Ó, tem Wi-Fi Ah, isso não tem lá praça Uma loja de boneca Que? Uma loja de boneca Onde é que? Ai, meu pai do céu Ai, ai, ai Meu Deus, isso aqui dá medo Isso aqui dá medo Isso dá muito medo Olha essa boneca, porra, deixa eu tirar a boca de pico Olha a cara dela, que satânico Eu vou Legenda Adriana Zanotto